Olá, bem-vindo ao canal! Eu sou a Rosana Fortunato e no vídeo de hoje eu vou estar montando uma mesa de um lanche, uma mesa mais de petisco, de frios, né? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita, se inscreva aqui no nosso canal que toda semana nós temos vídeo, compartilha com os amigos e gostando, deixa aquele like, tá bom? Então, vamos à montagem do vídeo! E aí, eu selecionei esse material que eu coloquei aqui na minha bancada, garfo e faca de sobremesa, porque vai ser uma mesa de lanche, né? Então, a gente usa os talheres de sobremesa da linha bambu, que nós temos na lampiscaria, todos os materiais que nós temos disponíveis na lampiscaria para venda, tá? Esses são os talheres de bambu, as nossas taças de vinho, aí nós temos aqui também as nossas taças âmbar, isso aí tem um conjunto que a gente tem de taça, né? E jarro, olha que coisa linda esse jarro, é um conjunto maravilhoso, o âmbar metalizado. E para combinar, né? Com esse conjunto de taças, nós selecionamos esses pratos de sobremesa também, âmbar metalizado, aquele da linha Coração da Lior. Olha que lindos são esses pratos, né? Pratos de sobremesa. Aí, eu preparei aqui dois arranjinhos para a gente decorar a nossa mesa, né? Aqui é o decanter, que a gente vai colocar um vinho, o nosso jogo americano, um tom de cinza, os guardanapos em poá, o fundo branco e o poá cinza, que combinou bastante com o nosso jogo americano. E aqui são os nossos porta coordenados, né? Nosso PG em formato de flor também, flor, né? Que fica muito lindo. Agora, nós vamos começar a montagem da mesa. Então, a mesa, eu sempre, como é toda mesa, a gente começa pela roupa de mesa. Aqui vão ser toalhas americanas, então, eu já vou separando e colocando no lugar, né? Aqui, eu vou fazer uma mesa para quatro lugares. Vou usar ele assim, ó, deitadinho. Ele em pézinho, né? Ele pode ser usado assim, deitado. Ó, você pode usar o americano dessa forma ou assim. Como nós vamos usar, não vamos usar suprar, vamos usar o prato de sobremesa, então, ele pode ficar assim, ele pode ficar um tamanho menor, né? E que vai dar para a gente compor toda a mesa. E eu acho mais gracioso, porque é tipo uma sainha pendurada, né? Eu acho muito bonito assim. Então, eu vou usar os quatro. Os quatro lugares já estão aqui. E eu vou colocar duas toalhas americanas em diagonal, aqui na ponta, onde eu vou servir a bebida. E aí, eu uso para apoio, né? Da mesa. Você pode usar uma tábua, uma tábua para você servir de apoio. Ou então, uma toalha, né? Então, eu vou usar uma toalha americana. Essa vai ser a composição da nossa roupa de mesa de hoje. Então, agora, vamos distribuir os nossos pratos de sobremesa. Os talheres, lembrando que mesmo numa mesa de frios, a mesa que você vai usar o prato de sobremesa e os talheres de sobremesa, a posição dos talheres é a mesma que você usa na mesa de refeição. A faca do lado direito, com o corte voltado para o prato, e o garfo do lado esquerdo, tá? Vou estar agora colocando a nossa taça, que vai ser servida uma água, né? Ou outro tipo de bebida que você queira, um refrigerante, um suco. Então, essa é a taça, né? Para a água ou o suco. E essa aqui é a nossa taça de vinho. Então, primeiro entra a nossa taça de água e depois a nossa taça de vinho. Nessa posição aqui, tá? Agora, desse lado, eu vou colocar o nosso decanter. O nosso jarro, né? Que você pode, como eu falei, servir uma água ou um suco, vai ficar desse lado de cá, na mesa. Aqui vai ser a nossa tábua de frios, tá? A tábua de frios, a alça dela em formato de coração. E aqui nós vamos colocar os nossos frios, nosso lanchinho, ok? Então, essa mesa, essa composição aqui, é a composição das louças que nós vamos usar nessa mesa, tá? Já coloquei, né? As louças no local. Aqui, na tábua de frios, eu ainda vou usar algumas loucinhas para colocar, né? Alguma fruta, alguma coisa aqui. Mas isso nós vamos fazer agora, vai ser a segunda parte do nosso vídeo. A composição da tábua de frios. Então, vamos começar a composição da tábua de frios agora? Então, agora, eu já coloquei aqui as loucinhas, as louças, né? Que nós vamos usar em cima dessa tábua. E peguei também um coco, metade de um coco, onde eu vou colocar as nossas frutas picadas. Então, vamos lá. Já vou começar agora a recheá-los. Aqui ficaram as nossas frutas. Agora, aqui, eu vou fazer uma flor para colocar aqui com o nosso tender. Está com o tender fatiado. Então, eu vou montar uma flor de tender para colocar na nossa tábua, né? Então, eu vou colocar aqui. Agora, vamos agora. E aqui ficou a nossa frutas de tender. Nossa tábua de frios. Aqui, eu vou colocar um baconzinho. Queijo. Vamos colocando aqui no peito de peru. Vamos colocando aqui no peito de peru. Então, eu agora já finalizei a minha tábua. Vê se não ficou linda a minha tábua. E agora, eu vou colocar os nossos talheres, né? Para servir aqui. Vou colocar aqui as faquinhas de queijo. Vou colocar esse aqui. Aqui, eu coloquei uma tâmara. Coloquei algumas maçãs picadinhas. Queijo picadinho já. Fiz uma flor com o tender fatiado, né? Aí, usei peito de peru, azeitona. E fizemos umas frutas aqui no nosso coco. Acho que de uma vida. Ficou uma valorizada na nossa tábua, né? Esse coco é um coco natural. Que ficou muito bonito. Agora, vamos finalizar a nossa mesa no todo, né? Vamos colocar agora os nossos guardanapos. Então, vamos preparar os nossos guardanapos. Deixa eu colocar para cá, ó. E vamos para a gente finalizar a mesa de hoje. E vamos para a gente finalizar a mesa de hoje. E vamos para a gente finalizar a mesa. Bom, os nossos guardanapos já estão no lugar. E agora, eu vou finalizar a mesa com os arranjos de flor. Que não podem faltar em uma mesa bosta, né? Então, muita vida a mesa. Gente, olha como ficou linda para você receber. Um casal de amigos na sua casa. Para bater um papo. Para um fim de semana com a família. Um momento de você sentar e conversar. Então, é algo assim, fantástico essa mesa. E se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí, gente. E compartilha com os amigos também. Não esqueçam. Ok? Eu vou falar para vocês que nós também temos... Somos lá no Instagram com o arroba lambiscaria. Se você ainda não segue a gente lá, corre lá. Começa a seguir. Que toda semana nós temos postagem lá de material novo. E temos muita coisa na lambiscaria. Todo esse material que nós temos à disposição para venda. Lá. Está disponível para venda. Então, eu vou guardar vocês no próximo vídeo. Toda segunda-feira tem vídeo. Então, na próxima segunda. Um beijo. E, ó. Aguardo você, hein? Aguardo você, hein?